Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Disney Plus! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo! No dia 17 de novembro de 2020, depois de um ano de espera, finalmente chegou ao Brasil o Disney Plus, serviço de streaming da casa do Mickey que chegou prometendo bater pesado na concorrência. Mas será que o serviço é tudo isso mesmo? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que tem lá e se vale a pena assinar. Assim que o serviço chegou ao Brasil, eu logo assinei, porque eu estava bem empolgado para ter, não perdi tempo. E o acervo está realmente caprichado. Logo que entramos no aplicativo ou no site, nos deparamos com essas abas, com todos os conteúdos debaixo da asa da Disney. Como temos acompanhado nos últimos anos, a companhia tem comprado outros estúdios e franquias, formando praticamente um monopólio do entretenimento. As implicações negativas disso são muito discutidas. Filmes e séries cada vez mais com cara de produtos e menos parecidas com obras de arte. E produtos cada vez mais parecidos entre si. E mesmo a comodidade de ter todo esse acervo num único lugar, como no caso do Disney Plus, tem o seu aspecto negativo também. Já que o serviço de streaming tornou-se o único lugar onde é possível ver essas obras de forma legalizada. Na tentativa de fortalecer o seu streaming, a Disney não só retirou seus filmes e séries de todos os outros serviços de streaming, mas também disse que não vai mais comercializar mídia física dessas obras, o que revoltou os colecionadores. Sempre achei esse monopólio extremamente prejudicial, tanto que eu fui contra a compra da Fox pela Disney. Mesmo o meu lado fã sentindo aquela pontinha de alegria de ver o Quarteto Fantástico e os X-Men junto com os Vingadores. E esse lado fã, a desprezo de tudo isso que falei, não nega que é muito legal ver todo esse conteúdo em um único lugar. Amo a Pixar, me emociono com a maioria dos filmes do estúdio e é muito bom ter todos eles ali acessíveis para rever sempre que quiser. Além do brinde de ter os excelentes curtas, que sempre tinha vontade de rever, mas era muito difícil de encontrá-los pela internet. Para os fãs da Marvel, também é um prato cheio. Os filmes dos heróis estão todos lá, inclusive divididos em fases ou até mesmo em ordem cronológica, o que é uma forma legal de ver um universo tão grande e cheio de referências. Porém, os filmes Solo do Aranha, estrelados por Tom Holland, não estão no catálogo, por serem uma parceria com a Sony, que é a real detentora dos direitos do personagem nos cinemas. Star Wars também marca presença, com os nove filmes principais, os filmes Spin-Off e as séries. E aqui incluímos The Mandalorian, que é uma série do universo Star Wars original Disney+. E temos a própria Abba Disney, com grandes clássicos como Rei Leão, Aladdin, A Bela e a Fera, e até alguns mais antigos como Branca de Neve. Além de clássicos mais modernos como Frozen e Moana, todos excelentes e que merecem sempre ser revistos. E falando desses clássicos, as versões live-action deles já estão disponíveis no catálogo. para aqueles que perderam no cinema, ou mesmo que viram e agora querem rever. Diante disso, parece que vale realmente muito a pena, não é verdade? Mas calma, vamos analisar com muita calma. Os mais atentos devem ter notado que eu falei a palavra rever, ou semelhantes, algumas vezes quando falei do catálogo. E é bem isso mesmo. Se eu chegar na casa de alguém e me for oferecido para assistir um filme inédito, ou um que eu já vi e gostei, a tendência é que eu escolha a segunda opção, porque eu gosto muito de revisitar as obras. Se você tem um perfil parecido comigo, que gosta de rever, de revisitar as coisas, o Disney Plus é um prato cheio. Diversos clássicos e franquias que estão lá para serem vistas e revistas diversas vezes. Mas se você está em busca de algo inédito, qual é o lançamento da semana, talvez o serviço ainda não seja para você. Até o momento, as únicas coisas inéditas dignas de nota, The Mandalorian, a versão live acting de Adam no Vagabundo, e para quem curte musicais, Hamilton. Bacana, mas talvez ainda pouco para quem está em busca de coisas inéditas. Precisamos lembrar que a pandemia atrapalhou porque várias coisas tiveram suas gravações paralisadas, tanto que a essa altura já teríamos Falcão e o Soldado Invernal, uma série original Disney Plus da Marvel. As coisas devem melhorar no futuro. Essa semana, chega o live action de Mulan, que não pôde estrear nos cinemas, mas vai chegar no serviço do Disney Plus. Ainda em dezembro, chega também Soul, filme da Pixar. E no começo de 2021, a série da Marvel, WandaVision. Apesar disso, algumas críticas ainda são válidas. Se o serviço demorou um ano para chegar aqui, por que existem ainda tantas discrepâncias entre o nosso catálogo e aquele lá de fora? Por exemplo, por que lá fora eles têm todas as temporadas dos Simpsons e aqui temos apenas duas? E por que uma só temporada do desenho clássico dos X-Men? E falando no conteúdo da Fox, vale aí um puxão de orelha, porque rumores recentes apontam que a Disney pretende criar um outro serviço de Steam para acomodar filmes mais 18, como o Logan, por exemplo. Pô, Disney, mais o Steam? Resolve isso com uma aba separada, pelo amor de Deus. Para quem gosta de conteúdo extra, há um ponto positivo no Disney Plus. Vários conteúdos têm uma aba de extras, mostrando cenas excluídas, uns documentários, mais coisas sobre os bastidores daquela produção. Bem típico dos DVDs, né, que tinham aquele disco só de extras. É um diferencial que os outros streamings, por enquanto, ainda não têm. E no fim das contas, vale a pena assinar? Se você for nostálgico, gosta de rever as coisas, o Disney Plus pode ser uma boa para você. Se está em busca de conteúdo inédito, acho que convém esperar mais um pouco. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, a Obex72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês! Tchau!